A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa de juros em 13,75% voltou ao debate a autonomia do Banco Central, estabelecida por lei em 2021. É devido a esse novo modelo que o presidente Lula não pôde indicar um novo presidente para o Banco Central e a vaga segue ocupada por Roberto Campos Neto, escolhido por Jair Bolsonaro. Em todo o mundo, críticos da autonomia de bancos centrais apontam como um fator que contribui para o aprofundamento das desigualdades. Acompanhe na reportagem de Rana Rodrigues. Antes da autonomia do Banco Central, o governo eleito definia quem seria o presidente do banco. Assim, existia uma melhor coordenação entre o BC e os Ministérios da Fazenda e Planejamento. Com a autonomia, os mandatos dos diretores do Banco Central duram até dois anos após as eleições presidenciais. É o caso de Roberto Campos Neto. Nós estamos assistindo nesses dois anos, 2023 e 2024, nós teremos ainda a direção do atual banco que tem uma visão muito diferente daquela que é expressa pelo presidente Lula, que venceu as eleições, trazendo justamente a proposta do crescimento econômico, do pleno emprego, do combate à desigualdade e à pobreza. E hoje o Banco Central é um freio a essas possibilidades. Estudo do Banco Mundial em 2021 já apontava que os bancos centrais autônomos aumentam a desigualdade. Os pesquisadores analisaram 120 países em um período de mais de três décadas e concluíram que isso também acontece porque, com a autonomia dos bancos centrais, os governos têm mais dificuldade de implementar políticas públicas. Os dois primeiros governos do Lula, o presidente Lula tinha muito mais liberdade para promover, vamos dizer, aumento de salário mínimo, para promover maiores gastos sociais, que são mecanismos para redistribuir, mecanismos que diminuem essa tendência do capitalismo de sempre concentrando renda e riqueza nas mãos de alguns poucos e deixando bem pouco que sobra para outra parte. O artigo do Banco Mundial também aponta que nos países em que o Banco Central é autônomo, o poder de negociação dos trabalhadores é enfraquecido. Quando você tem uma política muito forte de controle da inflação, taxa de juros muito alta, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil, você, para tentar diminuir a inflação, você está diminuindo a demanda, diminuindo o investimento, diminuindo o emprego. O que acontece no final das contas? No final das contas, os trabalhadores perdem o poder de negociação quando você tem uma economia mais fraca, que é o resultado de taxa de juros desse tipo. A decisão do Banco Central de manter a taxa de juros elevada desmotiva quem poderia investir em produção e gerar empregos. A trajetória da inflação é de queda já há mais tempo e que ela permitiria perfeitamente uma desaceleração dessa taxa de inflação, uma queda na taxa de inflação, porque não há razão técnica, teórica, para justificar a manutenção da taxa de juros nesse patamar, no caso brasileiro. Então, tudo isso vai convergindo para que o ano de 2023 fique aquém do que ele poderia vir a ser caso o Banco Central tivesse uma outra postura diferente do que ele tem hoje. O Banco Central tivesse uma outra postura diferente do que ele tem hoje. O Banco Central tivesse uma outra postura diferente do que ele tem hoje. O Banco Central tivesse uma outra postura diferente do que ele tem hoje. Obrigado.